O que é que os cidadãos angolanos deixem de se manifestar contra a desgovernação do executivo? É simples. Digam ao vosso chefe o titular do poder executivo para governar para todos e por todos. Digam ao vosso chefe para garantir três refeições para cada angolano por dia. Diga ao vosso chefe para garantir que o salário mínimo seja compatível com o custo de vida e, sobretudo, com o custo da cesta básica. Diga ao vosso chefe para criar políticas sérias... Senhora Deputada, senhora deputada, chamo a atenção para a violência da linguagem. O nosso chefe é o seu chefe, é o Presidente da República. Nós fizemos um juramento nesta sala. Eu peço que respeitem as instituições em conformidade com a Constituição. Peço, faça um apelo mais uma vez. Senhora Presidente, eu estou a falar do titular do Poder Executivo. É o vosso chefe, que é o titular do Poder Executivo, o Presidente da República. Por favor. Senhora Presidente, eu estou a falar do titular do Poder Executivo e não do Presidente da República. Muito obrigada.